Chegou a hora! Chegou a hora de saber quem vai levar os prêmios! Pois é! Primeiro a cesta. Cesta da cesta, quem será o sortudo ou a sortuda? Bora colocar esse computador pra processar quem será o sortudo ou a sortuda desta cesta que vai levar a cesta. Mais uma produção do PVC agora. Renata Vitório da Silva do Jardim Imperial. Renata... Parabéns, Renata! Renata, você acaba de ganhar uma cesta, tá bom? Estamos esperando ela na terça-feira pra vir retirar aqui a cesta da cesta. Um beijo, parabéns!